E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal dessa vez Bora pra última review de Twins aí, Brasil Review do episódio 12 E olha, meus amores, nesse vídeo eu pretendo exaltar o final de Twins Vai ser um vídeo bem curto O final, gente, foi como o episódio 8 ao episódio 12 Fraco, ruim Apesar deles conseguirem fechar muitas pontas soltas aqui, gente Muitos desses fechamentos foram bem mal escritos, gente Muitos feitos pelo corpo E aconteceu na série aquilo que a gente comentou em alguma das resenhas Twins acabou pecando pelo excesso de enredo Eles claramente não faziam ideia de como lidar com esse tanto de personagem Com esse tanto de plot aqui E conectar esses plots, né, gente Alguns plots foram completamente avulsos Sem necessidade nenhuma, Brasil Mas nenhuma mesmo De estar na série Esse episódio final provou isso pra gente Plot da menina lá que tirou as fotos Que é amiga da irmã do First Mas na verdade só fingia ser amiga dela Porque era amiga de interesse patético Plot do Coce é um espião O plot da mãe do Tom tá doente, gente Sem necessidade nenhuma Quanto personagem desnecessário Final do Jack e do Mike muito confuso O atropelamento do Tom só pra chocar Brasil E não serviu pra muita coisa também não Porque a cena dele com o Sam, né, com o Sam Foi muito rápido A cena dos gêmeos ali almoçando com os pais deles Bem verossima em Brasil E teve vários problemas de áudio nessa cena Todos aqueles pontos que eu e vocês destacamos Nas resenhas do episódio 8, 9 e 10 Foram realmente problemas de produção, gente O First nunca soube da verdade Eles fizeram como em Not Me Na tentativa de enganar o público aí Eles prejudicaram o enredo da usurpação, né, gente Só que Not Me tem muito, mas muito mais tempero Muito mais qualidade do que essa série aqui Pra mim somente duas coisas prestaram nesse episódio final, gente A primeira é o beijão aí, a pegação do First e do Spite Ali na quadra de vôlei Foi uma cena muito boa Quero destacar algumas coisas técnicas dela aqui pra vocês E também, gente, a atuação do Ryan e do Fame, né O Ryan interpreta o First O Fame interpreta o Z e o Spite Pra mim, gente, esses dois são machado E eles têm muito potencial de crescer na indústria Eu espero que eles tenham a oportunidade de ganhar um novo Boys Love pra eles Digno do talento deles, né, gente Porque no começo, Twins parecia que era Infelizmente, só ficou na aparência mesmo, né Bora falar tudo do episódio final de Twins agora Vamos lá O episódio se inicia com o Z e a Samon falando para o Spite Que eles conseguiram as provas ali Quanto os caras do time de Jiu-Jitsu, né Eles conseguiram por meio da câmera ali, do café e tal E o Spite pergunta para o Z o que é que ele falou para o First Porque o First tá muito chateado aqui E o Z fala que ele disse que ele e a Samon estão namorando Ele não fala para o Spite as coisas horríveis que ele falou E o Spite, gente, simplesmente fala Ah, então agora vocês estão namorando Vai tomar no seu cu, Spite Puta que pariu, gente Eu fiquei revoltado Revoltado Eu não tô falando, gente Se bem que é isso que ele tinha que ter feito Do Spite meter a mão no Z, né Pro Z ter fudido o relacionamento dele Vou usar essa palavra sim Mas pelo menos chamar a atenção dele Um puxão de orelha ali no Z Ficou muito estranho E a Samon fala para o Z Que ela disse para o Z não contar para ninguém Só que segundos depois ela esquece Ela fica abraçada no Z E os dois saem andando Mano, que casal ruim, entendeu Não tem química, não tem pelo Não tem nada, gente Não tem necessidade de ter esse casal Na verdade, gente Vamos ser sinceros A Samon é muito desnecessária na série, né Porque eles colocaram ela Eu acho que para a gente ver Um lado mais humano no Z Mas eles não trabalharam esse lado humano no Z Então é outra, gente A Samon é outra Que não precisava estar na série, né Nem na Zulpação ela ajuda, gente Porque em momento nenhum A gente viu o time de vôlei Confiando ali de que não é o Z E é quando a Samon poderia interferir E ele falar que não, é o Z Não, isso não aconteceu Então a Samon é outra personagem Que não tem necessidade nenhuma De estar na nossa trama, né Mais uma E fique claro, gente Que eu não tenho nada contra os atores E nada contra as atrizes, tá, gente Eles só estão aqui fazendo o trabalho deles Eles são pagos para isso Mas que os personagens deles São muito mal escritos E que eles não precisavam estar na nossa trama Isso é fato, gente Spike vai até o First Conta a verdade para ele Eu achei que essa cena Precisava ser um pouco mais, né Precisava de um tchan ali Mas não teve O First tem acreditado muito rápido também Eu acho que ficou um pouquinho forçado Essa cena poderia ser consertada Se o Spike mostrasse uma foto dele E do Z Para o First, né, gente Que aí prova para ele Que ele tem um gêmeo mesmo Só que o First continua muito chateado Muito magoado E com razão E o Spike fala que quer ficar ali com ele Só que o First não dá o braço a torcer E aí o Z, o Spike e o Tan Peguem ali os covardes de merda Gente, é a única punição Que esses covardes de merda têm Por ter cometido um crime, Brasil Um crime Foi sair do time de jiu-jitsu, velho E o Z estressadinho daquela maneira Não deu um soco nos caras, Brasil Não entendi nada Achei a punição muito pouca Nada coerente com o Z E nem com o Spike E aí acontece a partida final ali Tanto do time de vôlei Quanto do time ali de jiu-jitsu, né E aí o Spike vai até o First aqui E fala que quer encorajamento do First E quando ele trazer ali a medalha de ouro Para o First Ele vai pedir o First namoro Aqui ele abraça o First, né gente E o First abraça ele de volta Dá um encorajamento aí pra ele E aí nisso o Spike tá todo atrasado ali Pra competição O treinador pede para o Tan ir procurar ele Na hora que o Tan tá indo em direção ao seu carro Ele acaba sendo atropelado Mas como eu disse É um atropelamento feito só pra chocar ali Coloca o Sen sentindo uma fincada no coração Forçou E aí tanto o time de vôlei Quanto o time de jiu-jitsu ganha, né Aliás o First, o Z e o Jack Chamaram a atenção ali da associação Então eles vão ter chance aí De ir pra seleção nacional O espião ali, né gente O Co, ele foi assistir esse jogo Ele dá um dedo positivo para o Dio E vai embora E aí o Dio e o Tom comenta Que o Co desistiu dos estudos Que ele não conversa mais com eles Gente, que desnecessário E mais um plot sem necessidade nenhuma, gente Porque nada gera desse plot, gente Não tem desenvolvimento de personagem Não tem nada Porque o Co simplesmente vai embora O Co tem uma cena, gente Que eu acho que ela não passa de um minuto No episódio, mano Pra que que eles perderam tanto tempo Com esse plot, velho Eu não consigo entender Tom é outro, gente Pra que que se viu o plot Da mãe do Tom Não aconteceu nada E aí vem aquela cena Que eu já comentei um pouquinho dela Com vocês, né Dos gêmeos almoçando ali Com os pais deles Achei muito inverossímil Muito forçado Foi muitos roteiristas falando Ah, eles voltaram a ser uma família feliz Pronto, e acabou E aqui o pai vai começar a prestar mais atenção No Zee E a mãe vai começar a prestar mais atenção No Spite, gente E é isso, cara Nossa senhora, gente E depois a gente vê o Spite Deixando claro para o Zee Que o Zee é importante pra ele E eles vão se aproximar aqui Eu não tenho problema Dos gêmeos se aproximarem, gente Eu tenho problema De isso acontecer Da maneira que foi Porque o Spite Não conversou com o Zee Que não chamou a atenção do Zee, gente Ele não conversou com o Zee Sobre o Zee Ele ter fodido a relação dele Com o First, gente O Zee continuou o mesmo personagem, gente Uma pessoa completamente egoísta Que acha que o mundo gira em torno dela Ele não tem um desenvolvimento De personagem, gente Complicado demais, gente Porque o Zee é um personagem importante também E assim, gente Nossa O Spite vai até o First Ele dá o First Ele o colar Que ele comprou Que tinha a letra S mesmo, né Talvez ele realmente fosse contar a verdade Para o First Naquele momento Que ele ia dar o presente Para o First Só que aí o First Parou ele aí Porque o First Estava com ciúmes e tals E aqui o First Dá o braço Eu não sei por quê Porque o episódio Já estava chegando ao fim, né Precisava resolver logo O casal principal O First até comenta Que ele pensou um pouco ali Que ele refletiu Mas eles não mostraram isso Pra gente Porque eu achei bem estranho, né Eles fez de colocar coisa importante Fica perdendo tempo Com sendo desnecessário Dá isso O Spite falando Que ele não tem a medalha ali Porque ele deu a medalha Para o Tan, né Mas ele tem um coração Para oferecer Foi brega, gente Mas foi forte E o First fala que tudo bem Os dois começam a namorar E eles dão um selinho aqui E o Tan disse para o Spite Que o Sen Está cuidando bem dele Aqui a gente vê o Sen Indo até o Tan Levando comida ali pra ele O Tan sendo um pervertido Falando para o Sen Que tem outra coisa Que ele quer comer Que ele quer comer o Sen E aí o Sen fala Que vai dar um prêmio De consolação ali pra ele Porque o Tan Não pôde participar Da competição por ele Está machucado, né E aí ele beija A bochecha do Tan Mas o Tan quer mais Então começa a beijar ele Com mais força Mas o ator que fazia o Sen Me pareceu desconfortável Nessa cena A direção também escorregou Aqui, gente Sobre Sen Então o que eu tenho Para falar é o seguinte É um casal fofo Que foi completamente esquecido No churrasco Até no final da série Muito desperdiçado Mesma coisa do Jack E do Mike, gente O que foi esse final Do Jack e do Mike, gente Pelo amor de Deus Primeiro, eles abriram Aquele plot lá Do Jack ter um pai Alcoólatro Ou algo assim E eles simplesmente esqueceram isso Gente, eu entendo O Jack não ter sentimentos românticos Pelo Mike Ele não conseguir ver o Mike Mais do que um amigo E ele não querer perder O melhor amigo dele Desce na vida real, gente O problema não é esse O problema aqui É o Mike É o roteiro Não entender o personagem Não entender o que ele sente E eles deixarem claro Isso pra gente Nesse momento Sai da boca do personagem A gravidade que é Você não entender O personagem Que você próprio escreve Mike falando nessa altura Do campeonato No final da série Que acha que ele não sabe Como ele se sente Que ele acha Que ele está feliz Com o que eles têm agora Muito mal escrito E essa cena Mó brothers falsa aí Do final Ah, vamos sair pra beber Ah, eu vou pagar pra você Então vamos beber Pronto, gente Esse foi o final De Jack Mike, velho Meu Deus do céu Meus amores Isso não acabou ainda Porque a gente tem Aquele plot Com zero necessidade Gente, mas zero Mesmo, Brasil Mas mesmo Da menina aí Que tirou foto Que era amiga aí Da irmã do First Primeiro A irmã do First Não serve pra nada Nessa série, gente Não precisava Ela também não contribui Pra nada na narrativa E essa menina falando Que ela e a outra amiga dela São falsas, né Que tava amiga dela aí Por interesse Porque ela é rica Porque ela tira notas boas O Kiko, Brasil O que que isso tem a ver Com o Zee, First e Samon Cara, meu Deus Esse com certeza É um dos piores plots De 2024, gente Não dá pra salvar nada E aí tem o final Do Zee e da Samon Que não tem química Não tem tempero Ele dá o colar ali pra ela Eles se abraçam E pronto Para o First E para o Spite, né Gente, a gente vê eles Tendo um date aqui Bem namoradinhos Que namoram Eu queria que esse date Tivesse sido um pouco maior, né Mas como eu falei Eles perderam muito tempo Com cena desnecessária Mas os personagens São daora O Aya e o Frames São muito bons A química deles É ótima Funciona, gente Eles vão até a quadra de vôlei E, gente Eu perdi Foi tudo Não é só eu não Eles também Quando o Spite vira para o First Fala se o First Quer ser a bola de vôlei dele Essa noite, né Que ele quer brincar a noite toda E o First fala Você aguenta a noite toda E o Spite dá aquele olhar De claro que sim, mozão E eles começam a se beijar ali Pelos buracos Na rede de vôlei, né Eu gostei bastante dessa cena Porque a parte técnica dela É boa, Brasil O Twins tem problemas técnicos, né Como eu falei Que teve problemas de áudio Nesse episódio Em alguns momentos a direção Está bem precisa Em outros momentos Ela está completamente perdida, né Mas nesse momento, gente A direção estava boa, gente Os enquadramentos Que eles escolheram ali A maneira que eles foram Inserindo a gente na cena Troca de olhares entre eles ali Muito bem capturada Depois o beijão fervoroso, Brasil A maneira que o diretor Posiciona a câmera Para a gente ver os lábios Se cubendo mesmo ali Pela rede Ficou bem legal E aqui é só beijão, né A diferença de altura Do ar e do frame Também é tudo para nós E aí depois, gente Eles se pegam ali Horrores no vestiário Vão fazer ali A arte ao marapelado O First pressionando O Spice na plataforma Depois o Spice pressionando O First na plataforma E eles se comendo ali Se pegando Dando cada beijão Tirando a roupa Pega fogo Do jeito que a gente gosta E nesse momento O episódio chega ao fim, gente Acho que essa cena Devia ser mais longa Porque a gente teve Uma MC deles ali A primeira vez deles Inclusive Com o First pensando Que ele estava com o Z Então acho que ele tinha Que ter tido uma aí Agora sabendo que ele Realmente está com o Spice Quem é o Spice? Eu acho que precisava demais O final deles me deixou Um pouco broxado Deixou um pouco broxado, gente Mas funcionou E nisso Twins Chega ao fim, gente Twins começou bem E desandou completamente A partir do episódio 8 Mas no geral, gente Eu acho que Twins É uma boa série, tá, gente? É um boys love sólido Não é um desperdício de tempo Eu não acho que é uma série ruim É uma série que ela tem Muitos problemas Principalmente no final aí O final, o saldo é negativo Mas no geral aí No escopo dela Pra mim Twins é um bom boys love Nada mais, nada menos O que eu achei Que Twins seria O meu boys love surpresa De 2024 Não vou falar Que ele é a minha decepção De 2024, gente Porque a gente ainda tem Muito chão pela frente Mas que ele é Uma frustração, Brasil Ah, isso ele é Quero agradecer Todos vocês por acompanharem Mais um projeto Aqui do Bellman News Que começou como live Depois virou Review semanal Por conta de algumas coisas Com o patrão E vocês embarcaram Junto comigo aqui O tempo todo Nunca soltaram a minha mão Torço, gente Mesmo Mais mesmo Para o Ryan E para o Fane Espero que eles tenham Uma nova oportunidade Que eles protagonizam Um novo boys love Que eles continuem Com a gente, gente Porque como eu falei Na minha introdução Pra mim, o Kennedy Os dois foram uns achados Os dois são muito bons E eles tem tudo Para crescer nesse ramo E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também Nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima Meus amores Beijão Bye bye